Música Você sabia que é possível obter várias substâncias e materiais a partir da água do mar? Muitos materiais que usamos no dia a dia, como por exemplo, alvejantes, plásticos, medicamentos e sabões, utilizam nos seus processos de produção algumas substâncias que são obtidas a partir de sais presentes na água do mar. Sabemos que a superfície da Terra é coberta por cerca de 70% de mares e oceanos, que são águas ricas em sais, principalmente cloreto de sódio, que costumamos chamar de sal de cozinha. Usando energia elétrica em uma mistura desse sal e água, que é chamada de salmoura, é possível obter outras substâncias. Esse processo é chamado de eletrólise da salmoura e é utilizado na indústria cloro-álcali. Isso é o que vamos fazer no experimento de hoje, uma simulação do processo industrial de obtenção de cloro, hidróxido de sódio e hidrogênio através da eletrólise da salmoura. Música Para realizar esse experimento, vamos precisar dos seguintes materiais. Salmoura Primeiramente, vamos preparar a salmoura adicionando cerca de 100 mililitros de água no becker de 250 mililitros e 3 colheres de sal. Agitamos até o sal dissolver completamente. Vamos numerar os dois beckers pequenos de 50 mililitros. Vamos adicionar mais ou menos 30 mililitros da salmoura em cada um dos beckers pequenos. Agora, precisamos interligar os beckers com uma ponte salina. Essa ponte salina é preparada preenchendo-se completamente o tubo em U com a salmoura. Precisamos tampar as extremidades do tubo em U com pedacinhos de algodão, com cuidado para que não haja bolhas no tubo. Uma dica é amedecer as bolinhas de algodão na salmoura antes de tampar as extremidades do tubo. Em seguida, colocamos a ponte salina nos beckers. Música Agora, vamos adicionar 10 gotas de solução de indicador universal verde ao becker 1. Poderemos ver pela cor que o pH da salmoura é 7, ou seja, ela é neutra. Em seguida, vamos mergulhar o eletrodo de grafite do pólo negativo no becker 1 e o de pólo positivo no becker 2. Vamos deixar o sistema funcionando em repouso por cerca de 5 minutos. Música Já podemos observar a solução ficando roxa em volta do eletrodo do pólo negativo, colocado no becker 1. Percebemos também que na superfície desse eletrodo vão se formando várias bolhas de gás, que é o hidrogênio. De acordo com a escala de indicador universal verde, essa cor roxa indica um pH em torno de 9 ou 10, ou seja, um meio alcalino. Se o meio ficou alcalino é porque foram produzidos íons hidroxila. Com o eletrodo negativo no becker 1, ocorre a transferência de elétrons do eletrodo de grafite para as espécies químicas em solução. Nesse processo, a água recebe os elétrons e sofre redução, produzindo íons hidroxila e gás de hidrogênio. Já no eletrodo do pólo positivo, colocado no becker 2, podemos observar poucas mudanças. No becker 2, vemos a formação de poucas bolhas em torno do eletrodo. No becker 2, temos o eletrodo positivo, onde ocorre transferência de elétrons das espécies químicas que estão em solução para o eletrodo de grafite. Aqui são os íons cloreto que transferem elétrons para o eletrodo, produzindo cloro. Embora o cloro puro seja um gás em temperatura e pressão ambientes, ele apresenta alta solubilidade em água, diferentemente do gás hidrogênio, e por isso não percebemos muito bem a formação de bolhas de gás cloro. Além disso, o cloro formado também reage com a água, formando ácido hipocloroso e ácido clorídrico. Essa reação forma um equilíbrio químico em que todas essas espécies químicas estão presentes na solução ao mesmo tempo. O processo de eletrólise da salmoura pode ser representado por essa equação global. Para termos evidências que produzimos cloro no Becker 2, vamos fazer um teste a partir de um padrão de comparação. No primeiro tubo, adicionamos aproximadamente 2 ml de água, 5 gotas de solução de iodeto de potássio, 10 gotas de vinagre incolor para acidificar o meio, 1 ponta de espátula de amido ou 1 ml de solução de amido e, finalmente, solução de água sanitária. Em seguida, agitamos o tubo. Aqui, observamos a formação de uma mistura de cor bem escura. Essa cor escura vai servir de padrão para determinarmos a produção de cloro como produto da eletrólise. Bom, agora vamos fazer um teste para verificarmos se houve a produção de cloro no Becker 2. Vamos repetir um procedimento parecido no segundo tubo. Colocamos a água, iodeto de potássio, vinagre e amido. Agora, vamos retirar cerca de 1 ml da solução contida no Becker 2, usando o conta-gotas e adicionando ao tubo. Atenção! É importante retirar a alíquota na região próxima ao eletrodo de grafite. Depois, agitando, podemos perceber que a cor resultante é semelhante à cor do primeiro tubo. Vamos pensar o que aconteceu nesse teste, então? No primeiro tubo, foi adicionada água sanitária e vinagre. Água sanitária é uma solução contendo íons hipoclorito e cloreto, mas com a adição do ácido, forma-se cloro na solução. O cloro formado oxida os íons iodeto e forma iodo e íons cloreto. A cor escura obtida é resultado da formação de um complexo de iodo com amido. Vimos, então, que a formação de iodo, identificada pelo complexo de cor escura, demonstra a presença de cloro. Já no segundo tubo, a água sanitária foi substituída pela solução coletada próxima ao eletrodo positivo no Becker 2. Como os resultados foram semelhantes, podemos concluir que foi produzido cloro na nossa eletrólise. Acabamos de ver como cloro, gás hidrogênio e hidróxido de sódio são produzidos na indústria cloro-álcane através de cloreto de sódio retirado da água do mar. Todos os anos, milhões de toneladas dessas substâncias são utilizadas na indústria para a produção de diversos materiais. Por isso, a importância de aprender esse processo tão utilizado no nosso cotidiano. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto